Olá, meu nome é Raquel Fraga, eu sou a coordenadora da pós-graduação em gestão de custos e negócios da FPCAF e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso e tirar algumas dúvidas que são bastante frequentes quando a gente conversa com os candidatos interessados no curso. Eu vou compartilhar o material com vocês para que seja mais fácil a visualização do que a gente está falando. Então, a pós-graduação em gestão de custos e negócios da FPCAF tem alguns objetivos principais, alguns objetivos gerais, que é proporcionar uma visão de mensuração e gestão de custos aplicada a negócios, preparando o profissional e aluno para criar soluções e iniciativas para otimização de custos e resultados e alocação eficiente de recursos na organização, prover análise e relatórios de rentabilidade com foco mais estratégico e aplicar ferramentas de mensuração e controle de custos que suportem a tomada de decisão e gerem valor, de fato, para a organização. Como público-alvo, nós pensamos muito em profissionais que trabalham em áreas de contabilidade, de controladoria, de FP&A. Nós sabemos que o profissional que trabalha diretamente com custos, muitas vezes nas estruturas das organizações, estão abaixo dessa gerência de contabilidade, de controladoria ou FP&A, mas também temos profissionais de custos que estão, às vezes, mais próximos das operações. Nosso foco também é em gestores, controles e executivos, empreendedores que já têm o seu próprio negócio, que sem ter a necessidade de retomar e aprofundar alguns conceitos mais técnicos, mais operacionais, e, dessa forma, conseguir ter um melhor entendimento de indicadores de custos e rentabilidade, com o objetivo de ganhar maior agilidade no processo de tomada de decisão. Obviamente, uma parte importante é gostar do tema. Nós sabemos que, no mercado, pelo menos a minha percepção particular, com base na minha experiência, é que poucos profissionais realmente gostam do tema custos, gostam de se dedicar e, de fato, entender todos os temas relativos a custos e todas as implicações para os processos da organização. Então, parte importante disso, sem dúvida, é gostar do tema e pretender se desenvolver nessa área. Falando um pouco sobre o formato do curso, né? A pós-graduação em gestão de custos e negócios é um curso Lato Senso, tem duração de 12 meses, aproximadamente, são 360 horas de conteúdo. As aulas acontecem às terças e quintas, das 19h às 23h. O formato específico, então, esse semestre, essa pós-graduação está sendo ofertada no formato MOBI, que é um formato à distância, mas as aulas acontecem ao vivo. É um curso, então, 100% síncrono. A ideia é que os alunos realmente ingressem em uma plataforma virtual, hoje nós utilizamos uma ferramenta, e, inclusive, a forma que a gente tem como controlar a frequência dos alunos. Então, a ideia é que entrem nessa plataforma e assistam a uma aula vivo, interagindo com o professor, interagindo com os colegas. São 340 horas fornecidas nesse formato MOBI, com todas as disciplinas sequenciais, e 20 horas restantes nós destinamos às atividades de prática e mercado. São atividades, na verdade, o aluno deve participar dessas atividades de maneira presencial. São palestras, eventos, a FPKF organiza ou participa da organização, de alguma forma, de muitos eventos. E a ideia é que nós ofereçamos uma lista de possíveis eventos, palestras, workshops aos alunos, e que eles participem. Por conta da pandemia, nós flexibilizamos um pouco isso, então, a gente aceita a participação em eventos online. E também existe uma certa abertura do ponto de vista de quais eventos o aluno poderia participar. Então, a coordenação, por exemplo, tem um papel de informar os alunos sobre esses eventos, mas caso o aluno veja algum curso no mercado, algum webinar, alguma coisa específica, alguma palestra que lhe interesse, esteja mais direcionado aos seus interesses, interesses de carreira, por exemplo, pode trazer para a coordenação e a coordenação avalia de que forma isso também contribui para a formação e estar em linha com a proposta do curso. Essa é uma dúvida bastante comum dos candidatos e dos interessados no curso. Quais são os grandes diferenciais desse curso? A pós-graduação em gestão de custos e negócios é uma pós-graduação um pouco menos generalista. Nós temos no mercado, inclusive na FPCAF, pós-graduações, MBAs, que são mais generalistas. Essa é uma pós-graduação um pouco menos generalista, porque ela realmente tem um foco em custos, temas correlatos, gestão estratégica de custos. E um pouco aplicado aos negócios. Então, são 120 horas, na verdade, totalmente dedicadas à mensuração e gestão de custos. São disciplinas de fundamento de custos, métodos de sistema de custeio, dos mais básicos até os mais avançados. Duas disciplinas de gestão estratégica de custos, daí saindo um pouco da questão mais operacional e técnica, né? De mensuração de custos, mas muito olhando para o número, às vezes, fornecido pela contabilidade, ou para o número de custos, interpretando e entendendo de que forma isso nos ajuda a tomar decisão. São outras 20 horas, destinadas a uma disciplina chamada ferramentas para gestão de custos e negócios. É bastante interessante essa disciplina, os alunos realmente, é quando os alunos têm a oportunidade de aplicar todo o conhecimento e visualizar de que forma esse conhecimento pode ser aplicado em ferramentas, de fato, que ajudam a gestão de custos e de negócios. Nós recebemos professores, que geralmente também são consultores, têm suas próprias empresas, já que desenvolvem software de gestão de custos e negócios, e eles apresentam essas metodologias, esses modelos conceituais que são desenvolvidos e a própria solução tecnológica. Então, é bastante interessante, principalmente, para o aluno olhar algumas possibilidades, algumas coisas que podem ser feitas a partir dessas tecnologias, no seu ambiente de trabalho, que seja adaptar ao ambiente do seu trabalho, que seja uma ferramenta em Excel, algo que você operacionaliza em Excel, mas que te ajude no seu dia a dia e te forneça alguma, uma informação adicional que gera muito mais valor para a organização e ajuda bastante na tomada de decisão. E são 60 horas mais voltadas para disciplinas, eu diria, um pouco mais macro, que são controladoria, orçamento e planejamento operacional e planejamento, estratégia e inteligência de marketing e vendas. O objetivo disso é porque, realmente, muitos profissionais de custos acabam transitando pelas áreas de controladoria, ou acabam participando, geralmente, ativamente, dos processos de orçamento e planejamento operacional nas organizações, então a gente acha que é importante incluir essas duas disciplinas. Falando de outros diferenciais que também são importantes com relação ao curso, os advisors da pós-graduação em gestão de custos de negócios são dois dos principais pesquisadores de custos aqui no Brasil. Eles estão, realmente, sempre comprometidos a trazer o que há de mais atual e inovador na área. Eles são como os conselheiros desse curso, também são docentes de uma das disciplinas desse curso. Então, eles, realmente, estão bastante preocupados com a qualidade e a gente trabalha bastante junto em trazer, realmente, o que há de melhor para os alunos. Novamente, falando, né, as aulas do curso são online, ao vivo. A ideia, realmente, é que os alunos ingressem na sala virtual e participem das discussões. Existe a possibilidade de abrir o microfone, abrir o vídeo e interagir com o professor e com os demais colegas. Especificamente, após a graduação em gestão de custos e negócios, tem algumas turmas formadas um pouco menores, mais ou menos em torno de 20 alunos. Então, permite, possibilita, realmente, uma boa interação entre os alunos. Não é tão pequenininho, a ponto de acabar fugindo um pouco da proposta, mas também é um bom número para que, realmente, haja essa interação e os alunos possam conversar e trocar experiência juntamente com o docente. E é um curso Lato Senso. A matriz curricular foi toda organizada de forma sequencial para, realmente, priorizar a construção do conhecimento. E aqui eu apresento, brevemente, para vocês a matriz curricular, é mais para que vocês tenham uma noção de todo o curso. Isso é importante, né? São três módulos. Existe um primeiro módulo, que a gente chama de Fundamentos Financeiros e Contábeis, duração de 140 horas. São disciplinas, realmente, fundamentais. O objetivo delas é colocar todo mundo na mesma página. Então, a gente tem um curso, às vezes, contadores, economistas, às vezes, até engenheiros, administradores. Então, não necessariamente todos já têm uma pós-graduação, não necessariamente todos já tiveram contato com essas disciplinas fundamentais, que a gente chama, que, realmente, acabam formando a base para que a gente dê um próximo passo voltado para custos. Então, acaba sendo, também, uma forma de reciclagem, né? Muitos, alguns alunos acabam estando um pouco mais afastados da vida acadêmica há mais tempo. Então, é uma oportunidade, também, de revisar, relembrar algumas coisas que são bastante importantes para o dia a dia no trabalho. E, aí, sim, entramos no segundo módulo, que é o core desse curso, que é o módulo de custos. Como eu havia mencionado, nós começamos com algumas disciplinas básicas, realmente, dando uns fundamentos de custos, falando sobre as terminologias básicas, fundamentais. Avançamos para os métodos de custeio, todos eles, passamos por todos eles de forma muito aprofundada e com aplicação à prática a todo momento. Falando sobre, até, os mais avançados, ABC e UEP, que são bastante, ABC, principalmente, né? Bastante comum, hoje, que as empresas adotem essa metodologia. E, aí, a gente sai um pouco dessa questão mais operacional, mais mensuração de custos, e vamos pensar um pouquinho, fora da caixa, falando de gestão estratégica de custos. E custos para decisões específicas de negócio. Então, como eu havia comentado, olhar para aquele número, olhar para aquela informação, de forma que eu interpreto isso para tomar melhores decisões e gerar valor para o meu dia a dia organizacional. E um terceiro módulo, um pouco mais breve, com a disciplina de controladoria, orçamento e planejamento operacional, marketing e vendas, e, por último, a disciplina de ferramentas tecnológicas, para realmente fechar todo esse curso. Eu já comentei, né? Sobre esse módulo de prática e mercado. Os alunos já podem começar a participar dessas atividades logo no início do curso. Então, não é uma coisa que precisa ser feita no final do curso. E vocês, os alunos, são orientados desde o início a quais eventos podem participar, de quais atividades podem participar. Um ponto interessante é que a gente tem retomado as atividades do Laboratório de Gestão Estratégica de Cursos da FEA, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E o objetivo é aproximar a FEA da FICAF, nesse sentido, e fazer com que os alunos, né? Abrir para que os alunos dessa pós-graduação em gestão de cursos de negócio participem desse laboratório. São sessões de encontros, são encontros com alunos, professores, trazendo pessoas do mercado também, para discutir problemas reais. Problemas reais do dia a dia, geralmente relacionados a custos. Então, é uma oportunidade bem legal. Aqui eu trago o perfil dos dois advisors, né? Como eu comentei, que também são docentes da disciplina de gestão estratégica de custos. Como eu disse, os dois são grandes nomes aí da área no Brasil. e realmente estão muito atentos a tudo de bom que a gente pode trazer e tudo que a gente pode melhorar no nosso curso, em termos de grade curricular, temas contemporâneos, inovações. Eu acho que é isso da minha parte. O processo seletivo está em andamento, para formar, então, a turma 3 da pós-graduação em gestão de custos e negócios. Eu acho que é uma grande oportunidade, se você gosta do tema, isso é importante, se você quer se desenvolver, se você busca em algum momento, em transitar por alguma área desse tipo, o grande ponto é trazer toda essa parte operacional, mas também a parte de estratégia mesmo, que custos, que as áreas de custos acabam estando envolvidas. E é uma grande oportunidade também de desmistificar alguns conceitos, né? Eu acho que custos, muita gente acha que é uma coisa muito complicada, as pessoas acabam não se aventurando muito nisso, se não gostam. Então, é uma grande oportunidade para se desenvolver nessa área. Eu fico à disposição para tirar qualquer outra dúvida, o meu e-mail é raquel.fraga.fpcaf.org. Fiquem à vontade para me contactar. Até mais!